Música Então, aqui tá o volante, ali tá o painel Aqui também faz parte do painel, o que eu gosto muito são os detalhes, assim, desse carro Que eu achei muito demais Aqui é onde a gente liga o carro, deixa eu ligar aqui A gente aperta aqui Engine, start and stop Ali é o visor com a segurança Aqui mostra o horário Airbag que tá off Acho que depois que eu coloco o cinto de segurança e o carro tá em movimento Aí liga Aí aqui eu tenho áudio Peraí, eu acho que tava desligado antes Aí agora tá na rádio Aqui, aí eu tenho... é tudo touchscreen Aí mostra a estação que tá... Aí se eu quiser colocar bluetooth no meu celular Aí eu só aperto aqui Aí vai automático Pra minhas músicas que eu tenho no celular Tá passando uma salsa Aí aqui, ar-condicionado Quando eu ligo, mostra tudo aqui Não sei se vocês conseguem ver Aí a gente controla a temperatura, pra onde vai Se ir pros pés, pra frente Nananã Defrost Que eu acho que é o desembassador de vidros Aqui tem um compartimentozinho Aí o porta-luvas fica aqui Ali o retrovisor Luzes, nananã Aqui, como esse carro é Sport Aí tem a Eco Mode Que é o... Quando você quer mais econômico, né? Pra não gastar tanta gasolina Ou Sport Quando você muda o carro pra Sport Aqui é o esquentador de bunda Carregador de celular Aqui, acendedor Aí, aqui Geralmente eu deixo meu celular Porta-copos É automático o carro Como a maioria dos carros aqui, eu diria Esta parte aqui Espelhinho Nananã Oi, aqui Sussu O que não tem vários carros É esta parte aqui Que se o sol tiver bem na metade ali E quiser te atrapalhar Você pode colocar Mas eu acho Aqui também tem Este daqui Só pra aumentar Aí eu tenho o teto solar agora Que a gente já passa a ser um pouco mais exigente, né? Depois nos carros novos Então, um requisito que eu queria pro meu carro novo Era que eu tivesse teto solar Então, peguei este também Porque tinha teto solar Aqui, os detalhes dos bancos são de couro E é meio avermelhado Com caramelo Não sei o que que é Mas é um tom, assim, diferente Eu achei interessante Aí tem aqui Também tem este compartimentozinho Eu ainda tenho que colocar minhas coisas E aqui é pra distanciar o braço Aqui o banco de trás Também seguindo o mesmo modelo De couro Com o design Com as costuras e as cores Essa parte abre também Também pra copos Que é legal E o interessante desse carro É que esse banco daqui Você consegue ajustar Por exemplo, se você quiser deitar um pouco o banco Da mesma forma que a gente deita os bancos da frente Ele deita também Ele dá uma inclinadinha Mas só aquele lado dali Aquele banco dali Legal, né? Olha aqui os detalhezinhas Assim, umas coisas tão legais e únicas Assim, do carro Aqui Eu não sei bem o que é isso ainda Eu ainda tô aprendendo Eu não entendo muito de carros Aqui é pra mudar os retrovisores Do lado de fora Aqui, isso é uma coisa muito legal Porque o porta-malas É meio que automático Então, se eu apertar aqui Abre lá atrás Enfim Bem bacana Aqui do lado de fora Tem os racks em cima Que eu gosto bastante O carro já tá meio sujinho, tá? Gente Desculpa, não deu tempo de eu lavar Então Ali, característica do carro, né? Dizendo VVT Ponto I Não sei VVT Aí ele abre sozinho Tem na chave também E o porta-malas Aqui, ó Tem essa capa Que eu posso tirar Se eu não quiser Mostrar o que eu tenho No 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 porta-malas E o porta-malas é Super grande Espaçoso Os bancos deitam Então Tem todo esse espaço pra frente Pra Carregar coisas Legal, né? E pra fechar Só aperto aqui E aí fecha sozinha também Então tá, gente Eu queria agradecer vocês também Por me darem tanto apoio Sempre Toda vez que eu posto vídeo aqui Todo mundo tá sempre super feliz Com as minhas conquistas Então por isso que eu quis Dividir com vocês Que eu tô super contente Esse carro tá Super atendendo as minhas expectativas Tô super, super contente com ele Eu ainda nem coloquei minhas coisinhas Mas aí depois eu posso até fazer um vídeo Das coisinhas que eu gosto de manter Dentro do carro Então Só pra vocês ficarem Um pouco Por dentro Dessas coisas E é isso Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me acompanhem no Snapchat Ou no Instagram Instagram Actually Eu faço mais Vídeos mostrando Sei lá Meu dia a dia No Snap Do Instagram Que é Soninha GPS Todo mundo Muita gente já conhece Então vou deixar aqui Soninha GPS E se inscreve aqui no canal Pra mais vídeos E dêem sugestões Enfim Todas essas coisas Ok? Beijo Se você gostou Dá um like Passou? Até já I follow you I follow you